Bom, ainda é grande a quantidade de pessoas que nunca foram ao dentista segundo um dado emitido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Para reverter esse quadro em Governador Valadares, uma iniciativa gratuita é oferecida para que a população tenha acesso aos serviços relacionados à saúde bucal. O dado emite um alerta. Mais de 15 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista de acordo com uma pesquisa nacional de saúde baseada num relatório do Instituto de Estudos Suplementar. Questões econômicas ou medo são alguns dos motivos que podem justificar a baixa procura pela especialidade. É o que acredita a professora universitária Maristane Lauar. As pessoas às vezes têm um primeiro momento de contato com o cirurgião dentista, mas pela condição financeira, muitas vezes pelo medo do dentista, eles diminuem essas vindas, essas visitas que eles podem fazer ao cirurgião dentista. Hélio Virgulino conta que tinha mais de 35 anos quando foi ao dentista pela primeira vez. Hoje, com 59 anos, o vigia disse que não é regular, mas sempre que pode, procura o atendimento que já fez toda a diferença na vida dele. Eu vim aqui meio através de... o pessoal me informaram, né? O pessoal já tratou aqui, aí eu vim aqui e fiz o meu cadastro aqui e eles me chamaram. Ajuda muita coisa. Porque o dinheiro que às vezes a gente faz no tratamento, né? Aí você deve fazer outra coisa. Já a Leila disse que a saúde bucal para ela é prioridade e busca o atendimento de forma periódica. Muda a aparência, o bem-estar da gente. Eu gosto muito de sorrir, então estou cuidando para que a beleza continue no sorriso, né? A gente pode mastigar melhor, evita trazer alguma doença para a nossa saúde. Mas é claro que um sorriso bonito é um grande cartão postal no rosto de qualquer pessoa, mexe com a autoestima. Mas cuidar da saúde bucal vai além disso. É importante demais, pois impacta diretamente na saúde de todo o nosso corpo e pode prevenir, inclusive, doenças sistêmicas. Eu costumo sempre falar para os alunos que uma cárie pode levar à morte. Como que isso acontece? Se essa cárie, ela tiver um livre curso, encontra um cliente com uma imunidade, a condição sistêmica deficitária, e isso pode evoluir de tal forma que a gente entra em quadros de abscessos, de celulites, de proporções importantes, a ponto de termos que internar os nossos clientes e se a condição dele não for favorável, ele pode sim ir a óbito. Essa Universidade de Governo do Valadares atende gratuitamente a população, desde bebês a idosos. O serviço facilita e oportuniza o acesso de pessoas sem condições de pagar por tratamentos particulares. Aqui a gente tem praticamente todo tipo de atendimento. Pediatria, prótese, endodontia, que é tratamento de canal, cirurgia, dentística, harmonização orofacial, enfim, existe uma gama muito grande, um preparo muito grande, muito bem estruturado da Univale para atender todas as demandas que a comunidade precisar. Contatos para marcação é através dos nossos telefones, que são os 3279-5965 ou 3279-5964. Ou através dos postos de saúde, com encaminhamento. Aí no encaminhamento tem que estar informando o procedimento que precisa fazer, tudo direitinho, e o número do dente. Aí pode estar vindo aqui ou ligando para nós. E os nossos atendimentos aqui começam a partir das 7 horas da manhã e vai até as 17 horas, 5 horas da tarde.